Música Hora de rabuche por aqui, hoje eu tenho uma convidada especial, não me abandonaram aqui na rabuche Hoje eu estou com a Fran, a Fran cuida do visual merchandising, não é Fran? Que é um trabalho super importante, não é? Ela é antenadíssima, gente, isso é muito bom e hoje ela vai nos mostrar novidades bárbaras, não é Fran? O que você tem hoje pra nós? O que chegou pra nós essa semana foi as calças roxadas Não, essa aqui é a calça da vida da gente, né? Olha aqui essa calça, gente Não, ela é maravilhosa, né? Usar com tênis, sapatilhas, carvão Tu bota uma sandália alta com ela também, fica maravilhoso E ela vem em que cores, Fran? Vem verde e preta, essas duas costas Toda a numeração, mas tem que correr, porque vocês sabem que aqui na rabuche as coisas vem e vão rápido, não é? Sim, no mesmo dia já acaba Me fale dessas, Fran Também tem as bozinhas de crepe Ai, que lindas E as bozinhas são perfeitas pra jogar com as calças também, não é? Sim, bem básicas, com aplicação na gola Olha que lindas Ela tá super usada já com aquela manguinha, mas no frontezinho Tá super em alta, né? Bem entendendo Linda, ó gente, olha que graça e ela tem o negócio perfeito no lugar certo Bom, aqui Alça jeans, né? Alça jeans Pois é, eu fiquei sabendo que a rabuche trabalha com várias modelagens, então, né? Sim, aham, flare, skin Isso é muito bacana, né? Porque cada corpo aceita um tipo de modelagem, não é? Então aqui a gente chega na rabuche, tem uma área que tu escolhe a modelagem perfeita pro teu corpo, ó E sai, prontinho E agora a gente vai mostrar a cereja do bolo E eu quero chamar, porque hoje a gente tem até um modelo Vamos chamar a nossa modelo? Sim, vamos Então a Vitória vai nos mostrar esse macacão incrível em mureques E ele está combinado com aquele blazer que nós mostramos semana passada na Sarja Premium Gente, olha o que é esse macacão Ele é cachecera, ó O que significa que a gente tem, super favorece vários tipos de corpo Ele cria uma cintura até pra quem não tem, não é, Fran? Sim, é caminhar E o lurex, ele é super permitido pro dia e pra noite Então é uma roupa que vai do dia a noite Sim, bem versátil, né? Tanto com um sapatinho, como um salto de bota Não, tá incrível E eu adorei o comprimento dele também, que tá maravilhoso Isso aqui, gente, vai desde a jaqueta jeans e o tênis Até aquela sandália maravilhosa pra sair à noite, não é? Sim Adorei E os blazers da Rabushin também se falam São indispensáveis, né? Indispensáveis, são fundamentais no nosso guarda-roupa Tem todas as cores E o blazer é uma peça também obrigatória no nosso guarda-roupa de primavera-verão Porque a gente pode usar ele sozinho, com cinto Pode usar ele com uma t-shirt, com uma camisa Enfim, dá pra fazer mil opções Vários looks diferentes É isso aí, hoje nós estamos na Rabushin Aqui do Shopping Iguatemi, no primeiro piso Mas também tem muitas Rabushin por aí É só você entrar no site da Rabushin Que tem uma Rabushin pertinho de vocês E Fran, super obrigada por hoje Espero que tu esteja comigo semana que vem também Pra elas não me abandonarem mais E a nossa modelo linda também Super obrigada, viu? Vitória, semana que vem Mais Gabushin pra vocês Tchau, tchau Tchau